Me responde rápido, qual é a cidade brasileira que mais contribui com a poluição do nosso planeta? São Paulo ou Rio de Janeiro? Será que você acertou? Eu vou te contar agora nesse vídeo. E olha, é surpreendente, eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. Como assim, Ricardo? Gravar na cozinha? No final do vídeo eu explico o motivo, olha, um dos mais importantes motivos para eu gravar aqui na cozinha. Então espera até o final do vídeo. Mas eu quero saber aí, você acertou? Será? Bom, o fato é que saiu um estudo nessa semana falando sobre as cidades mais poluidoras do Brasil. E eu vou falar aqui para vocês algo, olha, mas antes, para a gente continuar legal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no Momento Veg. E eu quero que você, eu quero é bom, né? Estou mandando que você deixe o seu comentário aí, ajuda demais para a gente trocar uma ideia. Então, gente, quero saber se você acertou. Você acha que é São Paulo ou Rio de Janeiro? Pois eu te digo que não é nenhuma das duas. Será? Poxa, tinha certeza que era São Paulo? Pois é. A cidade mais poluidora do Brasil é São Félix do Xingu, no Pará. Como assim? Não, não é possível, tá errado. Peraí, deixa eu pegar a minha cola aqui, eu devo ter errado. Não, é isso mesmo. Você deve estar aí se perguntando, como pode? Bom, a cidade conta com o rebanho de mais de duas milhões de cabeças de gado. É, você está entendendo, né? Isso faz com que a cidade tenha uma explosão na emissão dos gases de efeito estufa. Mas não é só isso. Esses animais também geram muita poluição e exigem do município. Tem muito gado. O que vai acontecer? Você vai precisar de áreas de pasto. Exatamente. Não é tão difícil entender. E olha, como eu falei, dos 10 municípios, 7 estão na região amazônica. Outro município está no Mato Grosso, na região do Pantanal. E São Paulo e Rio são as outras cidades que estão aí no top 10 das cidades mais poluidoras. Olha que loucura isso. Você imagina uma cidade com 130 mil habitantes ser mais poluidora do que São Paulo, com 12 milhões de habitantes, com mais de 4 milhões de carros. Que loucura isso, hein? Você entende agora como aquilo que você põe no prato realmente gera um impacto absurdo no meio ambiente, principalmente se a gente estiver falando de produtos de origem animal? É, isso tem que ficar claro. Fora um monte de outras coisas que estão correlacionadas. E claro, né? Sem falar na questão animal. Olha, eu quero saber o que você... Eu tenho certeza que você ficou também surpreendido com essas informações. E com esse ranking. É inacreditável quando a gente não tem informações. A partir do momento que a gente fica entendendo o que realmente traz impactos ambientais e está muito correlacionado com a indústria animal, a gente tem uma noção melhor de como isso ocorre. Olha, eu quero saber o que você achou. Deixa seu comentário aí. E na minha série de homenagens, eu homenageio hoje o Santuário das Fadas, que faz um trabalho maravilhoso com esses animais chamados de produção e que muitas vezes ninguém liga. Parabéns pelo trabalho. Um beijo para todos vocês. Ah, e sabe por que eu estou aqui na cozinha? É porque meu filho está estudando lá na sala. Valeu, até o próximo vídeo. E aí